Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, tá trazendo mais um vídeo no canal E hoje, pessoal, voltamos aqui no House Flipper com a nossa casa queimada Bom, ela era uma casa queimada quando eu comprei, né pessoal? Agora ela já tá bem reformadinha, ó Lembrando pra vocês que eu fiz toda a limpeza da casa Oh, parece que ficou uma sujeirinha aqui ainda, né? Faz de conta que ninguém viu uma sujeirinha aqui, ó Beleza, agora já tá limpinho de volta E o piso parece que não encaixou direito ali Tem algum defeito nesse canto aqui, galera? Depois a gente vai resolver isso aí Bom, pessoal, como eu falei pra vocês A casa tinha sido incendiada, né? Eu comprei e fiz toda a pintura Antes eu fiz a limpeza Fiz toda a pintura da casa, coloquei azulejos, ó Ficou bem bacana As janelas deu um trabalhão pra limpar tudo Mas ainda bem, ó, tá tudo prontinho Nessa aqui eu já fiz até uma iluminação bem caprichada nesse quarto, ó Esse aqui é o quarto, né? Essa aqui é a sala Essa aqui é a cozinha E esse aqui é o banheiro Hoje, pessoal, nós vamos fazer aqui o episódio da decoração, tá? Primeira coisa que eu vou começar fazendo é instalar aqui os equipamentos que faltam, ó Eu preciso comprar aqui um radiador Vamos começar com isso aqui Aqui na parte da sala, né? Ó, aqui, ó Radiador Comprar agora Beleza, vamos comprar aqui já, ó Beleza Eu vou comprar tudo, pessoal Daí eu vou deixar pra montar depois, tá? Aqui, por exemplo, o que eu posso colocar aqui? Mais um radiador, né? Ó, beleza Vamos colocar o radiador aqui também No banheiro a gente precisa comprar aqui um chuveiro Então é o que a gente vai fazer agora, ó Vamos procurar aqui o chuveiro Só tem uma opção, né? Esse chuveiro instalável aqui, ó Tá aqui já, falta só montar Lógico que eu vou fazer tudo isso Aqui é o lavatório, beleza Vamos colocar aqui o lavatório Qual cor que vai combinar, será, pessoal? Ó, lembrando aqui que é um banheiro branco com azul Vamos ver o que a gente pode fazer Esse aqui dá pra mudar a cor? Não dá pra mudar a cor? Esse branco aqui ficou legal, hein? Eu acho que esse branco aqui vai ser a melhor opção Esse aqui, ó Lavatório com mobília prisma Fechou É esse mesmo, ó Coloquei aqui já Já veio com sujeira É isso mesmo? É impressão minha É brincadeira, hein? Nós vamos ter que limpar isso aqui já, ó Já veio com sujeira, galera Ok Ah, tá As persianas também a gente vai ter que colocar agora Ó, eu vou colocar aqui uma tal da persiana tampada Aí eu tenho que fazer a montagem, pessoal Primeiro eu vou colocar tudo E daí eu faço a montagem em off, beleza? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Ó, persiana instalável Tem cortina também Lá na sala eu vou colocar cortina Aqui eu tô colocando persiana Se bem que as janelas são todas do mesmo tamanho, né? Aqui talvez seja legal colocar cortina, ó Comprei mais uma persiana aqui também Vamos tentar pôr a cortina aqui, pessoal Aqui assim, ó Não, mas não dá pra mover direito Ela não encaixa muito bem, pessoal Ou é num canto ou é no outro, ó Deve ficar metade descoberta Então não Vamos de persiana mesmo Persiana aqui também Beleza Aqui Agora aqui, ó Falta só mais as janelas do quarto Vocês estão vendo o trabalhão que vai dar pro Tex montar todas essas persianas aqui, né? Mas vai ficar bonito Vai valer a pena, pessoal Ó, aqui também E a última janela agora Beleza O último equipamento que falta a gente montar é um radiador Vamos pegar esse radiador e colocar aqui no quarto, ó E aí fechou, né? Nós também temos que fazer o seguinte Tem que trocar todas essas tomadas Porque no incêndio deu problema aqui, né? Galera, então é o seguinte Eu vou fazer toda a montagem desses equipamentos aqui E eu volto com vocês, beleza? Pessoal, voltamos aqui na nossa casa Agora já toda reformadinha Olha que bacana que ela ficou, pessoal Bom, eu fiz esse intervalo aí Pra poder montar todos esses equipamentos, ó Eu tenho aquecedor em todos os quartos Quer dizer, em todos os cômodos da casa, né? A gente só tem um quarto Eu coloquei persiana também em todas as janelas, galera Ó A porta que eu coloquei aqui A porta interna do quarto é essa aqui Coloquei essa porta aqui desse lado Essa do outro Galera, aqui eu fiz uma mudança um pouco grande na cozinha Como essa casa não tem muito espaço Eu quebrei aquela parede que tinha aqui, ó E agora a gente ficou com o ambiente Assim, aberto Eu acho que ficou melhor, né? E essa geladeira, galera? Essa aqui é a parte preferida da casa pra mim, ó Essa geladeira laranja aqui Eu achei muito top, galera O que vocês acharam? Ficou bacana, não ficou não? Eu tô achando que eu tô levando jeito Pra esse negócio de arrumar a casa Fazer decoração de casa, ó Até que não ficou muito ruim, não O banheiro, pessoal Já todo prontinho, já Ó, com essa porta branca aqui, ó Eu achei que ficou legal Temos um chuveiro Temos aqui o sanitário Temos também a pia O espelho sem reflexo Tá aqui também, ó Interruptorzinho Ah, eu coloquei luzes, né? Ou eu já tinha colocado? Eu não sei se eu já tinha colocado Mas eu acho que ficou com muita iluminação, pessoal Tô achando que tá claro demais esse banheiro Bom, é isso, né? A cozinha também tá aqui com o nosso aquecedor, ó Agora, eu deixei pra terminar com vocês essa parte aqui, galera No quarto a gente precisa colocar pelo menos uma cama, né? Então vamos fazer isso agora Vamos ali pra comprar uma cama Pensar em uma cama que combine com o ambiente Aqui, ó Essa aqui já gostei, ó Cama de casal Orion Como ela tem essas almofadas laranja aqui Ah, fechou, galera Não vou nem escolher outra, não Ó, peraí Gira aqui Olha que legal Eu achei que ficou top, hein? Coloca aqui assim, ó GG, galera Gostei Achei que ficou muito bom Vocês gostaram? Coloca nos comentários aí pra eu saber Na sala, nós vamos colocar aqui uma televisão O problema é que se eu colocar uma televisão Talvez ela fique na frente da janela, né? Ah, mas tudo bem Não tem problema, não Vamos fazer o seguinte Vamos aqui na parte de móveis Peraí Sofá Ah, já que a gente pode pegar o sofá Vamos pegar o sofá aqui, ó Sofá laranja Vamos ver se ele vai caber, né? Tem que ver isso também, ó Sofá Eu queria que essa parte aqui da cabeceira ficasse pro outro lado Mas tudo bem Vai ficar aqui mesmo, ó Vamos colocar aqui Eu não sei se tem problema deixar assim na frente do aquecedor Talvez não seja uma boa prática fazer isso Mas Como a gente tem um espaço um pouco limitado aqui nessa casa Eu vou fazer assim, ó Deixei aqui o sofá já E agora vamos colocar a TV, pessoal Ó, eu acho que aqui nessa parte de armários que eu tinha que pegar, ó Tem esse armário para TV aqui Deixa eu ver se tem mais outras opções legais, ó Moderno armário para TV Vai ser esse aqui, galera, ó Esse branquinho Eu não gostei muito não, mas Vamos ver essas rodinhas aqui Não sei não se ficou legal Mas GG, vai ser esse mesmo Pronto Depois qualquer coisa a gente pode mudar Vamos pegar agora uma televisão Aqui, ó Temos televisão Televisão suspensa Poderia ser uma boa, né? Televisão normal Vai ser essa aqui, então, ó Televisão Espero que dê certo aqui Nossa, ficou quase maior do que a minha mesinha, galera Olha É uma TV bonitona, hein? Olha que legal Usar Ah, liga e desliga, ó Que legal Vou se descer para escolher o canal, né? Para colocar aqui, ó O que mais que falta aqui, pessoal? Falta uma Não sei, uma mesinha aqui, talvez Aqui para a gente colocar o controle remoto Mais perto assim do sofá, né? Essa mesinha aqui, talvez, ó Mesinha de café clássica Ou mesinha de café Acho que é essa aqui, hein? Essa aqui acho que vai ficar bacana Branco Creme Eu acho que eu vou pôr essa creme aqui Para não ficar tudo muito branco, ó Será que vai ficar legal, galera? O que vocês acham? Essa mesinha aqui assim, ó Só para deixar o controle remoto Deixar uma revista Acho para não ficar tão vazia a sala, né? Acho que é uma boa Ó, bacana Fechou? Então só faltava aqui, ó Eu falei que eu queria colocar uma cabeceira Uma mesinha de cabeceira Ó, mesa de cabeceira Ana esquerda Que cores nós temos aqui? Base cinza Não, a base tem que ser Essa cor que estava mesmo Cinza, ó Agora as cores Muito escura Cinza não Essa aqui eu acho que vai ser a cor Que vai ficar mais legal, ó Coloca aqui, ó Gira, sintax Ó Temos uma mesinha de cabeceira Que já é muito boa Muito bonita E agora nós vamos colocar do outro lado também Se bem que eu estou achando Que é a direita e esquerda Mas dependendo do lado que você olha, né? Essa aqui eu vou mover, galera Ó, pega aqui E põe nesse lado Eu acabei colocando do lado invertido Eu acho Acho que faz mais sentido Se eu colocar assim, ó Essa aqui E agora essa mesinha desse lado Ó Ó que beleza, galera Achei que ficou bom, hein? Achei que ficou muito bom mesmo Vocês acham que falta mais alguma coisa nessa casa? Eu acho que ela está pronta, viu? Está pronta para venda já Não precisa de mais nada, não Precisa sim Precisava cortar esse mato Mas aqui no House Flipper Eu acho que não tem como cortar o mato Se vocês souberem como que faz isso Coloquem nos comentários aí para mim, pessoal Mas eu acho que não tem como Porque eu não tenho ferramenta para isso, ó Eu tenho ferramenta de construção, pintura Mas para mato, assim Para jardinagem eu não tenho nada, não Ó, pessoal Nós terminamos aqui a reforma da nossa casa E eu acho que agora chegou o grande momento Da gente fazer a venda, né? Dessa casa aqui E tentar ganhar algum lucro O que vocês acham? Afinal de contas foi para isso Que eu comprei esse imóvel Para comprar, limpar, reformar E daí vender Bom, aqui eu vi que tem esse menu de compradores, ó Que tem o nome de algumas pessoas, ó Primeiro é a família Jansen Eles não compraram nenhuma casa ainda Aí tem vários dados deles aqui, ó Endereço, detalhes Ó, o perfil Cerca de 35 anos Casamento com 3 filhos e avó Tá Ah, tá É o casal, os filhos e mais a avó das crianças, né? Tem também o Chang Que é um estudante 20 anos Só pensa em estudar Dolan Trusk Ele é um inspetor fiscal O principal é pagar o mínimo possível Ó, esse aqui eu já vi que ele não quer gastar Ele é mais pão duro, né? Tem esse amigão aqui, ó Gorgio 27 anos Estilista Procura uma casa elegante e moderna Nossa, tem vários, galera Tem muita gente aqui E esse aqui? Lobo solitário 37 anos Ex-estrategista militar Quer proteger sua família a qualquer preço Mesmo que eu tenha que tirar a vida de alguém Rapaz Tá preocupado com segurança mesmo, hein? Ted Arrow Na hora H Aqueles que não estão preparados se tornarão zumbis Eles matarão para sobreviver Eu quero estar preparado pra isso Ele tá esperando um apocalipse zumbi já, ó Beleza, pessoal É... Se eu apertar Enter aqui Dá a opção de vender a casa, ó Casa comprada por 34 A terra ao redor da casa tem tanto Beleza Seu orçamento atual Tá, mas quanto que eu vou ganhar? Tem certeza que quer vender? Iniciar Ah, iniciar leilão Ó, o Gorgio Há um quarto grande Ah, mas ele não quer cozinha Beleza Esse aqui gostou que tem aqui o quarto Mas... Ele queria que tivesse mais quartos Essa aqui Ela achou bom o valor Mas ela queria... Gostaria de um quarto Mas só tem um quarto, minha querida Ó os lances, galera Todo mundo dando vários lances aqui, ó Esse aqui já tá em 50 mil 52 O Rafael aqui Todo mundo acha algum defeito, né? Esse aqui que comprou, galera Rafael Erco Tá, mas e aí? Como é que faz? Fechou o negócio, né? Ah, tá Agora tem aqui, ó O preço da casa era 34 mil O custo das obras foi 499 Eu gastei imóveis mais 3.600 Eu vendi imóveis, então eu recuperei um pouco do dinheiro E eu tô vendendo por 56 Quer dizer que o lucro que eu vou ter é de 20 mil Eu acho que é um bom lucro, né? Eu vou aceitar isso aqui, pessoal GG, galera! Conseguimos, ó Qual sua primeira impressão após o leilão? Se você quiser verificar alguns detalhes sobre os compradores antes do próximo Eu salvei suas anotações sobre eles no tablet Que bacana, galera! Conseguimos já fazer a nossa primeira venda de imóvel aqui no House Flipper Pessoal, agora eu só tô com o meu escritório E no próximo episódio eu tô pensando se eu vou comprar mais um imóvel Ou se eu vou olhar os serviços que apareceram pra mim aqui no meu computador, né? Mas, pessoal, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais E, pessoal, coloque aí nos comentários aí O que vocês estão achando dessa série de House Flipper no canal Então, até o próximo vídeo! Valeu, galera! Tchau, tchau!